Eu vou dar alguns minutos para as pessoas entraram, que eu esqueci de passar o link Anticipadamente Olá, sim, já tem pessoas entrando Que bom Fico muito contente Oi, oi da canção, oi Cláudia Boa noite Boa noite Que bom, já estava aí há tantos esperando o link Estava no aquecimento Na verdade, esse programa tem que ficar lá esperando Oi, da canção, bom te ver Muito frio por lá? Bastante frio, sensei É importante realmente cuidar-se muito bem Eu fiquei distraído com outras coisas Que realmente hoje foi um dia meio Sabe aquele dia que não produz Então parece que você Mexe, 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 mexe o dia inteiro E não resolve muita coisa, não Então eu esqueci de pedir para o Jean Digitalizar o próximo capítulo O próximo trecho Mas de qualquer forma Eu vou lendo E depois passando Então depois quando ele for fazer Inclusive ele me mandou mensagem Que eu não tive tempo de ouvir Inclusive Hoje foi complicado Mas esses dias acontecem Então paciência Então Na quinta noite ele dá aula O Jean Aham, tá Talvez ele não veja Isso Não, vou dar mais um minuto Eu espero até mais Mais oito e cinco Vocês que já estão acostumados Já vem Já vem do lado Prontidão Ok Então Bom Aqui no nosso livro As histórias em O Número três Eu já li Já comentei Então já vou pular Direto para o quatro Tá Então Número quatro É Obediência As palestras do mestre Zen Eram assistidas Não apenas Por estudantes Do Zen Mas por pessoas De todas as classes Sociais E De todas as seitas Ele nunca Citavam os sutras Nem era dado A dissertações Escolásticas Ao contrário Suas palavras Eram faladas Diretamente Do seu coração Aos corações Dos seus ouvintes Suas amplas Audiâncias Irritaram Um sacerdote Da seita Nichiren Porque os seguidores Tinham partido Para ir Ouvir Sobre o Zen O egocêntrico Sacerdote Nichiren Chegou ao templo Determinado A debater Com Bankei É Instrutor Zen Disse ele Em voz alta Espere um momento Aqueles que respeitam Você Obedecerão O que você diz Mas um homem Como eu Não respeito Você Você pode fazer Com que eu Obedeça Venha cá E sente-se Ao meu lado E eu lhe Mostrarei Disse Bankei Orgulhosamente O sacerdote Atravessou A multidão Até chegar Ao instrutor Bankei Sorriu Venha Para o meu lado Esquerdo O sacerdote Obedeceu Não Disse Bankei Podemos conversar melhor Se você ficar No lado direito Venha para cá O sacerdote Orgulhosamente Passou Para o lado direito Vem Observou Bankei Você está Me obedecendo E penso Que você É uma pessoa Muito gentil Agora Sente-se E escute Que bela História O que vocês Entendem E como Que vocês Imaginam Aplicar isso Na vida diária Na vida diária Nossa Comentários Sugestões Na vida diária A gente tem que Ser gentil Mesmo para Pedir Dar uma ordem Se essa ordem For Dida Com gentileza A pessoa Executa Esta ordem Para mim Fica muito mais fácil Ele 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 foi Conduzido E nem percebeu Que estava obedecendo Exatamente Exatamente Nem percebeu Que estava Obedecendo Naquele momento Isto Isto Muito gentil E foi Conduzindo E naturalmente Ele cedeu Uhum E aprendeu A lição Que ele Obedecido Uhum Uhum É E Mais importante Ainda É que o banque Não contestou Não foi ao confronto Perfeito Entendeu? Ele Ele não Entrou no confronto Foi muito inteligente Foi muito inteligente Sim Sim De alguma forma Até massageou O ego Isso Você vai me ouvir Melhor Né? Aham Né? Né? Então Às vezes Justamente A gente perde A oportunidade Justamente Se prendendo No orgulho No ego Aí tem hora Que Tá Tá Deixa o outro Se achar o máximo Não tem problema Né? A gente mesmo Né? E ele no fim Agradecendo E falando Que Não Você Tá sendo uma pessoa Muito gentil Aí desarma Também Sim A gentileza Sempre desarma Isso Né? Só que Dessa forma Como ele chamou O outro De gentil Aí o outro Fica meio Sem 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 Espaço Para ser rude Ele ficou Constrangido Isso Né? 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 Eu não acho Que ele Não Na hora Eu não acho Que ele ficou Constrangido Mas ele Ficaria Constrangido Se fosse Ficar mal Educado Ah, sim Entendeu? Porque Porque Nem como ele Foi elogiado E Né? Uau, mas Fantástico Maravilhoso Que bonito Que lindo Né? Então Né? Aí não Sobra espaço Para Para vir Com Com a arrogância Com Com falta de educação Né? Aí que é bonito Né? E esse Isso sem fazer Confronto Né? Que aí Aí que tá Nem Nem sempre Temos que Nos defender Né? Sempre Precisamos Ficar Não Mas Eu Eu Sou gentil Mas Eu sou Boa Não Não precisa Né? Cai um pouco Naquela mesma Coisa De que Pode dar As fofocas Mas Não precisa Não precisa Se Se defender Né? Então O outro O outro Fez O super Desafio Em lugar De simplesmente Começar Não Mas eu posso Te fazer Obedecer Né? 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 Confrontar E para nós Na vida Diário Tem Tem vários Ensinamentos Né? Que a gente Não precisa Se defender Geralmente Geralmente A gente Se defende Quando a gente Se faz De vítima Né? Exato E quando Tu se torna Responsável Por aquilo Que tu Que te acontece Que tu toma Digamos Essa consciência Aí tu não fica Assim tão Preocupado Com o que Que vão achar Isso e aquilo E tu sabe Que tudo acontece Por uma razão Que tá ali Porque tem um Aprendizado Né? Então Nessa postura Que a senhora Leu O mestre Ele foi Bem Vulnerável Né? Assim como A água Ele foi Procurando um Caminho Sem atrito Ele foi Contornando A situação Quando viu Aquele Aquele Sinal Do outro Do ego Do outro Ele passou Se eu também For bater De frente Eu não vou Ensinar nada Pra ele E ainda Vou criar um Inimigo Talvez Né? É isso Exato Então ele Tinha a percepção Correta De como lidar Com aquela Pessoa que tava À frente dele E tudo saiu Bem E ele ainda Pra um bom Entendedor Ele conseguiu Dar uma lição De obediência Pra o Visitante Né? Aham Aham Então foi Foi perfeito Aham 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 Ah Ah O que mais? Com licença Sensei Eu Eu tava Observando Aqui no começo Que eu achei Interessante Porque ele Diz que Ah Era o ambiente Do 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 mestre Zen Né? E a pessoa Ela interfere No ambiente Dele Né? Ele Ele tava Dando palestra E tinha Várias pessoas Que assistiam Quer dizer Ele já era Alguém reconhecido Né? As pessoas Iam pra Ouvir Ele Sim Então seria Muito fácil Nesse contexto A pessoa dizer Ou até Alguém defender Essa outra Pessoa dizer Né? Poxa É um grande Mestre Mas o mestre Disse Não Tudo bem Eu não me Identifico Com isso Né? Isso Exatamente Exatamente Né? É que realmente Você vai encontrar Muitas histórias Zen Que Falam Do banquei Né? Tem um tipo Uns dois ou três Nomes Que Que acabam sendo Repetidos Muitas vezes Nessas histórias Zen Né? Então Eram Mestres Que realmente Marcaram Marcaram Muito A tradição Inclusive Né? E por exemplo Isso me faz Lembrar Do incidente Quando Quando Saika Orochi Viu Nos visitar Lá em Porto Alegre E Não Um Não Sabíamos Servir Um copo De água Para ele Né? E tem Um dessas Pessoas Que Já leu Muitas Coisas Do zen Né? Praticava Desde Antigo Né? Os primeiros Praticantes De Porto Alegre E blá 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 E blá 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 E foi lá E achando Que estava Fazendo Uma coisa Bem zen Pegou O copo Do Saika Orochi E deu E colocou E ficou lá Meio E agora Vai fazer o que? Da cansa Está lembrando Né? Né? E você se lembra Como o Saika Orochi Reagiu? Pode contar Você se lembra? Com toda a naturalidade Né? E ele simplesmente olhou de volta Meio Né? Tá? E daí? E daí? Né? E realmente Né? Com esses grandes mestres Não adianta Querer vir Aí eu sei Aí Parece que Só faltou Mais um pouco De coragem Talvez teria Tentado Bater neles Só para ver Como é que ficava Né? Você não acha Também Falta um pouco Mas realmente Tem como Questionar Né? Mas mantendo Mas mantendo Respeito Mantendo Consideração Não precisamos Não precisamos Partir Para Grosseria A gente A gente A gente nem sabe Quantos Dessas Histórias Contos 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 Quantos são Inventados Né? Como meios Hábeis De 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 Especialmente Aqueles Mais Dramáticos Né? Quem já leu Um pouco Desses Contos Tem Cada História De Tapas E Chutes Né? Ou História De Cortar O Gato Em Dois Né? Então A gente Não toma Essas Histórias Literalmente Mesmo Que Talvez Desse Por Exemplo Talvez Aconteceu Mesmo Mas Em Lugar De Pegar Sem Dramatica Ah História Tá Tá Mas O Que Tá Entre As Líneas Então Por Isso Que Eu Perguntei E Como Que A Gente Aplicaria Isso Hoje Em Dia E Tem Aspectos Onde Não Aquela Que Tá Com Ego Inflado E Às Vezes Não Dá Espaço Deixa Deixa Tá Precisando Tanto Né? Porque É Aquela Coisa Né? O problema Dos desejos E correr Atrás Dos desejos É que Quando se Alcança Um se Descobre Que Não Ficou Satisfeito Não Foi A Grande Solução Mágica Eu Fiquei Colecionadora Eu sou Colecionadora De Livros Né? Eu Já li Muitos Livros Na Minha Vida Eu Tenho Uma Coleção Enorme Não Posso Dizer Que Eu Tenho Lido Todos Porque Não É Verdade Mas Eu Tenho Muito Carinho Pelos Livros Mas Durante Muito Tempo Parte Da Motivação É que Eu Esperava Achar As Respostas Nos Livros Né? Mas As Respostas Que Eu Buscava Eu Fui Encontrando Na Meditação Profunda Na Naquele Lugar Que A Gente Encontra Na Meditação Profunda Até Hoje Eu Não Posso Nem Dizer O que Eu Sei Colocar Em Palavras Tanto Das Respostas Que Eu Encontrei Mas Eu Sei Que Aquela Ânsia Questionamento Se Aquietou Se Tranquilizou E Ao Mesmo Tempo Eu Passei A Comprar Menos Livros Né? Exceto Assim Quando Foi Fazer Formação Em Psicanálise Então Aí Eu Comprei Um monte De Livros De Psicanálise Assim Claro A Minha Coleção Agora De Livros Do Budismo É Grande De Um Bom Tamanho Mas Fora Isso Né? Eu Tô Lendo Bem Menos Em Termos Relativos Né? Porque Óbvio Se Vai Surfando Internet Você Acaba Lendo Muito Também Né? Então Eu Pesquiso E Faço Bastante Coisa Na Internet Mas Em Todas As Coleções Mas É Bom A gente Olhar Para Essas Âncias Se Estamos Buscando A Índice Ou Se Começamos A Encontrar Né? Já Comentei Que eu Gostei Muito Do Seminários Do Alan Wallace Que me Convidaram Participar Estar Presente Né? E Vários Inclusive Saiu Livro Baseado Na Primeira Sequência Posso até Pegar E Mostrar Mas Acompanhando A apostila Quantas e Quantas Vezes Mas Isso É D'Alguém Mas Isso É D'Alguém Mas Isso É D'Alguém E Eram Coisas Que Intuitivamente Eu Já Sabia Mas Eram Coisas Que Por Exemplo Que O Mestre D'Alguém Fala Em Três Palavras E Lá Estavam Cinco Páginas De Apostila Para Tentar Descrever Fama E Lucro Né A nossa Questão De 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 Não Estar Praticando Sem Estar Buscando Fama E Lucro Né Cinco Páginas Para Começar A Explicar Né Então Aí Que Profundidade De Mestre D'Alguém Profundidade Do Zen No Geral Zen É Meio Um Ensinamento Estilo Telégrafo Você Tem Que Ler Entre As Linhas Né Que O Que Está Sendo Dito Às Vezes É Só A Ponto Do Iceberg Então Como Que Está Indo A Prática De Cadê Um De Vocês Cláudia Você Que É Mais Nova Pelo Menos No Nosso Gru Como Que Está Sendo Para Você Eu Não Estou Conseguindo Fazer Muito Mas Quando Eu Faço Sinto Bastante Paz Que Bom Bastante Serenidade Um Clareamento Um Clareamento Assim Da Minha Mente Uma Pacificação Aumenta A Percepção Também Sim É Uma Sensação Muito Boa Sim É Não Sei Às Vezes Eu fico Me Perguntando Por que Que Eu Demorei Tanto Para Entrar Nesse Caminho Mas Sempre Cada Coisa Tem O Seu Tem Tem É Eu Acho Que Sim Cada Coisa Tem O Seu Tem É Verdade Tá E Cada Encontro Com a Senhora Nós Aprendemos Muito Que Bom Porque A senhora Sempre Nos Instrui Muito Bem A senhora É uma Ótima Professora Obrigada Muito Obrigada A sua Franqueza A sua Alegria Ela Transmite Muito Ensinamento Para a gente Também Ai Que bom Que bom Sim A gente Sempre apelia Demais A cada Encontro Do que Só o Temo Principal Da Reflexão Opa A senhora É bem Zen Budista As vezes Tem As Pessoas Que Acham Que Não Porque Porque Eu Demonstro Encombro Demonstro Raiva Eu Levanto A Voz Então Eu Não Sou Aquela Mas Eu Acho Que Tudo Tem Um Propósito Quando A senhora Fala Ou Faz A senhora Está Olhando Para Nós Como Alunos E A senhora Está Sempre Ensinando Mesmo Que Não Tenha Palavras Porque Cabe A nós Também Ter Atenção Para Captar E Aprender Tudo O que Está Sendo Dito E Doado Que Bom Muito Obrigada Fico Muito Contente Eu Que Agradeço Muito Né Eu Quero Que Vocês Se Sintam Muito Bem Vinda Eu Me Sinto Muito Acolhida Muito Obrigada Que Bom Que Bom Eu adoro Que a senhora Seja minha Instrutora Minha Professora Também Combinado E muito Honra Né Muito Bem Né Muito Bem Beleza Tá bom Só Depende Só De Você Sim Tá Bom Tá Bom Joia 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 E Você Jinkai Sando Bom Eu Estou Tentando Sempre Fazer Minha Prática Eu Faço Zazen Umas Duas Horas Por Dia E Como Eu Comentei Para a senhora Eu Tenho Procurado Fazer O SAMU Eu Tenho Descoberto Muitas Coisas No SAMU Principalmente Eu Tenho Entendido A Prática Principalmente No SAMU Mas É Claro Que O Zazen É O Que Permite Que Isso Aconteça No SAMU Né Sensei Não Existe A Possibilidade De Arrumar Um Armário E Ter Um Insight Simplesmente Exato Exato E O SAMU Tem Que Estar Sendo Feito Com Espírito ZEN Também Sim 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 Eu Também Tenho Procurado Ler Menos Na verdade Eu Não Tenho Tido Vontade De Ler Como A senhora Comentou Agora Essa É Uma Das Coisas Que Também Foram Diminuindo Principalmente Com a Prática Do SAMU Do SAMU Do SAMU Quanto Mais Eu Comecei A Fazer SAMU Menos Vontade De Ler É Isso Mesmo É Isso Mesmo Tá E Para Você Dar Canção É A minha Prática Também Eu Procuro Na minha Prática Diária Estar Refletindo Eu Tenho Lido Menos O que Já Estava Me Deixando Preocupada Por que Estou Lendo Menos Me Preocupando Agora A senhora Colocou Isso Aí Muito Oportuno Para mim Muito Oportuno Eu Também Tenho Lido Menos Mas Tenho Praticado Mais Tenho Ouvido Mais Isso É E Observado Mais Também E Estalado Mais Mas Que Bom Muito E A senhora É aquela Tenho Bem Humorada Que Vai Trazendo O Dharma De uma Forma Muito Leve Que A gente Vai Absorvendo Com Muita Leveza Assim Como Aquele Mestre Colocou A Obediência Não É De uma Maneira Natural A senhora Vai passando O ensinamento Dharma De uma Maneira Natural Ah Que Bom Então A gente Vai Assimilando É Muito Bom Que Bom Que Bom Muito Obrigada Muito Obrigada Eu Agradeço Agradeço A gente A gente Percebe Assim O quanto A senhora Se esforça Para poder Entrar No No Aplicativo E as coisas Às vezes Não dão Certo Não é E a gente Fica lá Do outro lado Naquela Espera E eu digo Ai Coitada Ela está Embrulhada Naquilo Lá Também Às vezes A gente Também Quer Entrar Então A senhora É aquela Sensei Assim Muito Perto Da gente Muito Perto Sabe Alguns Problemas Seus São Os nossos Também Não é Então Ela também Está Embrulhada Lá Às vezes Eu também Não consigo Abrir A parte Da Da Imagem Outras Eu não consigo Abrir O microfone Não é Mas Então Eu vejo Assim Que às vezes A senhora Também Não consegue Estar Como a senhora Gostaria Não é Então Fica Muito Próximo De nós Que bom A gente Vai Caminhando Sim Sim Que bom Que bom Que bom Sensei Posso falar Também Aproveitando Que nós estamos Falando sobre isso Isso é uma coisa Que também Sempre me chamou A atenção Porque parece Que Claro que tem Muitos bons Instrrutores Mas a senhora Torna Real Parece O zen É uma coisa Que é possível Que a gente Pratique Na vida E não só Fique com Essa ideia Dos livros Do zen Que fica Muito Muito bonito Na cabeça Mas depois Na prática A gente não consegue Fazer Exato Pesado Tudo isso Como diz o gaúcho Sem frescura Né Sensei Realmente Eu tive A oportunidade De treinar Com a Yamaroshi A Abadessa Lá do Mosteiro Feminino Ela deve Estar lá Com sei lá 85 Anos de idade Agora Sei lá Quantos Né Mas Mas Ela estava Né Claro Na hora Do cerimonial 100% Presente A cerimônia Como precisava Ser feito Né Mas Na hora Do chá Era risada Né Super À vontade Né Ela É uma Mulher Grande Né E a boca Dela Também Era grande Então Dava a impressão Da metade Do rosto Dela Ser Aquela Risada Né Então E eu dava Gargalhando Então Então Deu também Né Já teve Pessoas Questionando Não Mas O que que é isso Como é que é isso Né Você fica dando Gargalhados Não Mas é isso Isso que o Zen Que eu aprendi Né Eu não abro mão Eu não abro Não mude nunca Isso Né Mas o Zen É para ser Alegre E às vezes Mesmo Nesses stories Conto o Zen Se você presta atenção Nas entrelinhas Você vai ver Tem uma leveza Tem o Né Eu me lembro Quando A primeira vez Que eu senti O mestre Dogen Os entrelinhas Do mestre Dogen Eu senti Uma doçura Que eu quase Que chorei De emoção Entendeu? Porque Tá Tá aí Isso que o Zen Né Eu tenho esse lado Forte Sim Mas eu tenho Esgargalhados E ele tem Uma doçura Ele tem Essa proximidade Né Eu fico contente Em ter Receber Esse retorno De vocês Tá Ok Nós temos Seis minutos Os comentários Partilhas Eu gostaria De falar Então Sensei É Sobre a questão Da vida Assim Uma das coisas Que eu tenho Aprendido Nesses anos Com a senhora E do budismo Nas leituras E nas práticas Né É que Diferente Do que se imagina A gente Nunca vai Ficar sem Problemas Né Porque Sempre dava A impressão Que o budismo Ia resolver Toda a sua Vida E você Vai se iluminar E nunca mais Vai acontecer Nada Ah sim Aí os Terrenos Acontecem É isso Até me Seria Fantasia Né É Então Eu sinto Assim O que eu Acho Maravilhoso No zen É que ele Mostra Exatamente Isso Pode vir O que for Né Você só Vai aprender Aos poucos A não se identificar Com os problemas E perceber Que eles Não são Tu Né Isso Estão Eles Eles Não dizem Respeito A nós Né Estão Essa semana Eu estou Resolvendo Um perrengue Da minha Da minha Sala Em Caxias E Estão Fazendo Injustiças E uma série De coisas Eu estava Estava avaliando Com a minha Esposa E com outra Pessoa Que está Envolvida Nossa Se fosse Em outros Momentos A gente Enlouqueceria Né Seria um Momento De tomar Um faixa Preta Por exemplo Mas assim As coisas Se resolvem Né De alguma Maneira As coisas Se resolvem Exatamente Chega No ápice Diminui E acabou Né Isso Exatamente Exatamente Parabéns Muito obrigado Parabéns Agradeço Agradeço Pelos Ensinamentos Né E pela Paciência Ok Obrigada Mais algum Comentário Nós temos Quatro minutos Ainda Então vamos Proverso De Kanon Ok Vamos ver Se dá Tempo Três Reverências Não Ainda não Agora Primeiro En Me Jukko Kanon Gyo O Kanse Om Namu Butu Yo Butu In Yo Butu En Bukpo So En Jorak O Ga Jo Joram Kanse Om Bo Nen Kanse Om Nen Chushin Ki Nen Kuri Shin Kanse Om Om Rao Buddha Em Buddha Aor Is Indiretta Indiretta Somos Unkhum Buddha Somos Unkhum Buddha Dharma Sangha Alegriya Pureza Samadhi De manhã Nossa Mente É Kanse Om Da noite Nossa Mente É Kanse Om Nen Pensamentos Surgem Da Mente Nen Não Separados Da Mente Kanse Om Namu Butu Yo Butu In Yo Butu En Buk So En Yo Rak Bajo Jo Nen Kanse Om Bo Nen Kanse Om Nen Nen Chushin Ki Nen Nen Kur Dishin E os méritos de nossa prática se estendam a todos universalmente especialmente para aqueles afetados pela crise atual de saúde os doentes falecidos e profissionais de saúde e a crise das economias mundiais para que juntos realizemos o caminho de Buda todos os budas através do espaço e do tempo todos os potisatvas mahas mahasachvas mahasachvas maha-prasna paramita Então, muito obrigada e até domingo Cuidem-se bem e fiquem Muito obrigada até domingo Até Boa noite Obrigado Boa noite Tchau 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 Encerrando por aqui Tchau 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 Tchau